O que é que tá acontecendo com os relógios de GPS da Garmin? Será que eles vão ficar inacessíveis? Estão indo embora do Brasil? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Kula e você está no Manual da Corrida, seu canal de corrida no YouTube e hoje o assunto é relógio GPS, os relógios da Garmin versus outras marcas e eu vou falar bastante sobre isso depois que eu te pedi um favorzão bem do coração. Por favor, se inscreva no canal aqui ou clica no botão inscrever-se aqui embaixo, não custa nem um centavo, é de graça e não leva mais de três segundos, beleza? Então, muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Falando sobre o assunto do vídeo agora, galera, é meio complicado porque as coisas estão caras, mas os relógios da Garmin estão absurdamente caros, muito mais caros do que o das concorrentes, por exemplo. Vou citar o exemplo aí do Garmin 255, o 4Runner 255, que é o modelo que geralmente a galera procura muito mais. O valor dele hoje tá em três mil novecentos e noventa e nove reais, quatro mil reais. Pra vocês terem ideia, os concorrentes dele diretos são o Polar Pacer Pro, Corus Pacer 2, por exemplo. São GPS que entregam as mesmas funções do que o 4Runner 255 e, por exemplo, o Polar Pacer Pro é vendido por dois mil novecentos e noventa e nove, já salva mil reais ali, e o Corus Pacer 2 por dois mil duzentos e noventa e nove. Isso quer dizer, com um Garmin 4Runner 255, dá pra você comprar dois Corus Pacer 2. Dá pra você comprar um pra você e um pra patroa aí de Dia dos Namorados, aproveitar que hoje o dia é Dia dos Namorados que eu tô soltando esse vídeo. Então aproveite aí, faça o carinho para o seu arroba preferido. Nesse caso, vocês conseguem enxergar o absurdo que tá, a discrepância que existe? Digo mais, a Garmin não tem mais representação oficial aqui no Brasil. Isso quer dizer que tudo que existe no Brasil da Garmin é terceirizado, inclusive assistência técnica e a garantia. Então se você precisar acionar a garantia da Garmin, você vai precisar acionar uma terceirizada da Garmin e geralmente não é muito boa aqui no Brasil. A Corus Pacer 2 tem garantia no próprio Brasil, a Polar então nem se fala. É uma garantia muito ampla no Brasil aí e bastante abrangente. Aí vocês vão me falar, ah Marcelão, mas da Garmin também tem o 4Runner 5.5, que é o GPS de entrada deles. Sim, é o GPS de entrada deles. Não tem a mesma função que o Corus Pacer 2 ou que o Polar Pacer Pro, por exemplo. Então não dá para pôr esse GPS na mesma prateleira que os outros estão. Obviamente, se você pensar somente em corrida, o 4Runner 5.5 ele vai atender. Mas é um GPS muito mais básico do que o 5.5 e os concorrentes, inclusive. Ah, e ele é vendido na faixa de 1999 também. 2 mil reais. Então ainda não está na faixa do primo rico ali o 4Runner 255. Sim, já é um primo rico já. Pelo valor que ele está sendo vendido, tem que ser primo rico mesmo. A Garmin tem uma loja no Brasil, uma loja oficial de venda no Brasil, aqui na cidade de São Paulo. E a promessa deles é que eles abram outras lojas físicas também no Brasil, além de ser vendido em lojas parceiras aí. Praticamente todas as lojas esportivas vendem os GPS da Garmin. Esse vídeo é mais uma questão de desabafo mesmo, porque eu sempre fui um usuário de Garmin até eu descobrir o Corus Pacer 2. Hoje, de verdade, não penso em trocar o meu GPS por outro. Principalmente se eu tiver que pagar por eles. E já tiveram marcas que entraram em contato comigo para eu trocar o meu relógio GPS. Eu disse assim, posso até testar, faço o meu review sincero como faço sempre, mas o meu GPS do dia a dia, no momento, eu não troco. Me atende super bem, é um valor super acessível, tá bem tranquilo no meu pulso, a patroa que em casa também usa ele, o Corus PC 2, estamos felizes com ele. Poderia ter ganhado um dinheirinho ali para falar que eu uso, que eu sou feliz e tudo mais. Na verdade, eu ia ficar um pouco chateado de não conseguir usar o relógio que eu realmente gosto de usar. Já testei relógio de todas as marcas, tem vídeo no canal, aqui se vocês quiserem ver tem vídeo de GPS a rodo ali, inclusive já testei marcas chinesas que também são muito boas, que custam muito menos do que esses GPS badalados e que também funcionam igual. Por isso que eu acho que cada vez mais é bem difícil a gente conseguir investir 4, 5, 6 mil reais num relógio GPS. Eu acho um absurdo, preço muito alto, temos alternativas, temos alternativas até melhores de acordo com a sua visão de relógio GPS, de acordo com o seu uso de relógio GPS e no meu caso eu acho que o que eu uso hoje é melhor do que eu usava anteriormente. O aplicativo dele é bom, o relógio é bom, o final do GPS mesmo, de localização durante os meus treinos e provas são ótimos e eu não acho que eu pagaria o dobro pra ter um relógio da Garmin atualmente. Agora, conta pra mim aqui qual relógio você usa atualmente, você usa celular, aplicativo, deixa aqui, como é que você marca os seus treinos, como é que você registra os seus treinos atualmente. E me conta também se você teria coragem de pagar esse dinheirão todo aí num relógio da Garmin atualmente, se realmente você acha que vale a pena ter uma diferença tão grande de qualidade assim. Deixa tudo nos comentários aqui, vamos trocar umas ideias bacanas sobre esse assunto porque eu gosto de conversar com vocês. E se chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!